Em um mundo onde o oxigênio é a essência da vida, imagine por um momento impensável, e se esse gás vital desaparecesse por apenas 5 segundos? Nas cidades, a vida corre freneticamente. Mas, de repente, tudo muda. O ar fica rarefeito, as pessoas começam a ofegar desesperadamente, lutando por cada respiração. No campo, o cenário é igualmente caótico. As árvores começam a murchar, as flores desbotam e os pássaros caem do céu, incapazes de encontrar o ar de que precisam para voar. Enquanto isso, nos laboratórios, os cientistas observam horrorizados enquanto as células começam a morrer, os organismos se deterioram e o tecido vivo é afetado pela ausência repentina de oxigênio. Até mesmo nas profundezas do oceano, onde a vida floresce em milhares de formas, o desaparecimento do oxigênio se faz sentir. Os peixes lutam para respirar, os corais começam a branquear e os ecossistemas marinhos entram em colapso, e os mares se transformariam em vapor, pela ausência de oxigênio na sua composição molecular. Em apenas 5 segundos, a falta de oxigênio transformou o mundo em um lugar irreconhecível, lembrando-nos do papel vital que esse gás desempenha em sustentar a vida como a conhecemos. Se o oxigênio desaparecesse, mesmo que por um breve momento, as consequências seriam verdadeiramente catastróficas.